Tanta festa, quanta gente, tanta bandeira agitada, a paixão numa jogada, nossa prata, nossa gente, não pode ficar somente com a TV ou o rádio, merece um grande estádio, pra gritar ou aplaudir, o lugar da torcida é aqui, no estádio do mundo. São Paulo é uma grande cidade, merece ter um grande estádio, toda grande cidade do mundo tem um grande estádio, São Paulo não pode ser diferente, por isso com a sua participação, vamos transformar o Murumbi num dos estádios mais modernos do mundo, Murumbi século XXI, levante essa bandeira. Música